Fala gurizada, beleza? Bom, tempo atrás eu falei que precisava fazer um link pra ponteira da minha moto Que é aquele link que eu tinha, era que tava meio adaptado, né? E hoje eu vou ir lá, consegui outro cara bom, eu vou ir lá fazer o link Só que eu vou ter que fazer um negócio meio complicado Eu vou ter que ir sem ponteira, porque eu vou ter que ir de moto e voltar de Uber E aí eu vou ter que ir sem ponteira pra deixar a moto lá, o cara fazer o link pra mim E aí eu vou levar só a ponteirinha esportiva, né? Eu não vou ter como trazer de volta a ponteira original Então eu vou mostrar pra vocês aí tirando a ponteira Já vou usar o meu kit de ferramentas, que eu fiz um vídeo falando sobre ele E vamos ver, vocês vão ver que é bem tranquilo de tirar a ponteira aqui Não tem muito mistério Não tem muito mistério E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Cara, os caras vão me ver de longe Bom que eu acho que não dá tempo deles irem atrás de mim Mas conseguem pegar minha placa E eu já tomei uma multa aqui Não, não foi aqui a multa de escapamento que eu tomei não Foi em Porto Alegre Com certeza os caras me viram, né Com certeza, sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Cara, se vocês não vieram atrás de mim eu to no lucro Mas muito dificilmente eu tomei uma multa Muito difícil Mas isso é muito difícil Que merda Puta, dei de cara com os homens, velho Não acredito, velho Que merda Consegui dar de cara com os homens Meu, esses caras aqui, velho Eles não deixam passar nada Eles não deixam passar nada O bagulho aqui é doidíssimo Deixa eu ver se é aqui É aqui, chegamos Chegamos na MS Racing Vou deixar minha moto aqui na frente Para o senhor MS Fazer a ponteirinha para mim Ponteirinha não, né O link Ah, velho Que merda Certamente tomei uma multa Que bosta Olha aí MS Racing Ponteira Eita Esse louco também vai tomar Ponteiras esportivas curvas em inox É isso aí mesmo que nós precisamos Curvas em inox Bom, gurizada Depois voltamos Aham Fechou Muito obrigado Eu gostei do ângulo Que ela ficou ali Era certinho o ângulo Mas é Onde tem que botar Às vezes a coisa Bota demais Aham Tem que ser aí mesmo Show Bah, ficou bonito Obrigado, viu Valeu Um abraço Um abração Pode deixar Já vamos fazer o teste aqui Pra ver se a ponteira solta ou não Meu Deus Bom, gurizada Assim que ficou então o link Agora tá bem firme Ele acabou soldando o link Na ponteira mesmo E ali no No catalisador Ele não botou uma linha Que ele disse que não ia ficar legal ali E que também não precisava O ângulo É o ângulo certinho que eu queria Como é que fica Fica uma linha bem legal Na moto mesmo Não fica muito pra fora Não vai ter como eu raspar O escapamento no chão E O escapamento ficou bem legal Ficou rente Ficou bem rente aqui Espero que não tenha nada Que esquente aqui Que possa derreter Eu acredito que não Como aqui não trabalha Ficou bem firme Ficou Show Ficou Ficou muito da hora O trabalho Gostei Ficou bem firme O ângulo certo E é isso que a gente precisa E agora a moto ficou Tá quase completa Falta só o kickshifter E aí sim Olha só que coisa linda E é isso aí, gurizada Tá feito o link da moto Tá feito o link da ponteira Depois de muitos meses Esperando um outro cara Fazer pra mim O cara não me deu Nem o ok pra eu ir lá Mostrar pra ele o projeto E o que eu queria fazer Com esse Com esse cara que eu fiz agora Falei com ele num dia Levei a moto hoje Pra ele ver Já deixei a moto lá Cerca de 3 horas Ele fez o serviço E me entregou Num valor bem Bem abaixo do que se encontra Aí também Às vezes Pra fazer Serviço Um pouco mais personalizado Os caras cobram Um valor bem mais alto E é isso aí Ficou assim então Agora fazer alguns testes Então é isso, gurizada Valeu Até o próximo vídeo